Estamos pela forca, sem ter crime cometido A polícia usa a força, tamborões vão se abrindo E a cena se repete em cada canto do país Vão usando cassetetes, os soldados varones As pessoas são tão fracas, não conseguem se defender Come o lixo da cidade, pra poder sobreviver Nos jornais do mundo inteiro, o que se vê é violência O tráfico corre solto, e ninguém toma providência Estamos sufocados Já não dá mais pra viver O final é esperado E não temos pra onde correr Medigos pedem esmola Crianças cheiram cola Homens matam homens E o mundo se apavora Medigos pedem esmola Crianças cheiram cola Homens matam homens E o mundo se apavora E o mundo se apavora